Deixe-me fazer uma música para celebrar você Deixe-me fazer o meu coração falar bem alto e forte para você Me abençoe com o seu olhar, venha me iluminar Deixe-me fazer o meu coração cantar bem alto e forte para você Pobre daquele que não quer nem sabe amar Mais cego ainda é aquele que não quer se ver Aquele que não quer se dar nem mesmo quer dizer E quem divide só entende de somar Foi isso mesmo esta canção Para celebrar você Deixa eu fazer o meu coração cantar A alegria desse amor Pobre daquele que não quer nem sabe amar Mais cego ainda é aquele que não quer se ver Aquele que não quer se dar nem mesmo quer dizer E quem divide só entende de somar Por isso mesmo esta canção Deixa eu fazer o meu coração cantar A alegria desse amor Deixa eu fazer uma música Para celebrar você Para celebrar você Para celebrar você Amém.